ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Procuradora aposentada é baleada por ladrões em estacionamento da Prefeitura de Manaus. Lago Artificial do Parque da Ponte dos Milhares vira criadouro para mosquitos transmissores de doenças. O Lago Artificial está assim, com a água parada, e isso traz riscos à saúde não só de quem frequenta o parque. Polícia prende um dos principais líderes de organização criminosa da Zona Leste. Em Manaus, Conselho Nacional de Justiça promove encontro para discutir. A audiência de custódia e controle de tornozeleiras eletrônicas. E em Iranduba, produtores fazem dia de campo e mostram o cultivo de alimentos orgânicos. Precisa de muito cuidado, carinho, né? Tipo uma criança. Quando vai crescendo, a gente tem que dar aquele cuidado, aquele carinho, né? Mesmo assim, a planta, a gente tem que prestar bem atenção. Eu sou Alex Costa e a edição desta sexta-feira do Jornal em Tempo está só começando. Olá, muito boa noite pra você. Bandidos invadiram o estacionamento da prefeitura e assaltaram a procuradora aposentada do município, Regiane Helena Cabral. Ela estava visitando antigos colegas de trabalho quando foi abordada pelos criminosos que a atingiram com um tiro no braço. Regiane Helena Cabral visitava os antigos colegas da Procuradoria-Geral do município. Ao sair, foi surpreendida pelos bandidos no estacionamento, onde ainda estão visíveis as marcas de sangue. De acordo com informações repassadas por funcionários que preferiram não gravar entrevistas, a procuradora Regiane havia sacado um certo valor em um caixa eletrônico aqui próximo, no momento em que retornava para o seu carro, quando dois meliantes se aproximaram e anunciaram um assalto pedindo para que ela entregasse a bolsa. Assustada, ela não entregou e foi o momento em que um dos homens disparou um tiro de arma de fogo no antebraço da vítima. Na hora que eu corri, eu dei voz de prisão para ele, foi na hora que ele deu o tiro, ele conseguiu puxar a bolsa e subiu na moto e avazou. A polícia esteve no local para iniciar as investigações. Possivelmente uma saidinha de banco e a gente está aguardando o desfecho das investigações para tentar chegar nesses suspeitos. A procuradora foi socorrida e levada até uma unidade hospitalar de urgência. Os criminosos conseguiram fugir e levar a bolsa da procuradora. Mesmo com a ação não fazendo uma vítima fatal, os funcionários da prefeitura estão preocupados. Estão seguros no órgão público desse aqui, era para ter mais segurança, né? A gente fica com a irmã presa, né? Que bom que deu tudo certo, né? Numa rede social, o prefeito Arthur Neto se solidarizou com a procuradora e reclamou da falta de segurança na cidade. Ele disse que, abre aspas, se assaltaram a prefeitura hoje, amanhã pode ser a sede do governo do estado. Fecha aspas. E ainda falando sobre violência, quatro homens foram presos, suspeitos de serem os autores do assassinato de uma criança de 10 anos de idade no Novo Aleixo e da execução de uma mulher de 23. Um dos assassinatos foi gravado em vídeo pelos criminosos. Eles foram presos em diferentes bairros da zona leste da capital. Todos são apontados pela polícia como integrantes de uma facção criminosa. E foi numa briga por território que eles mataram Valcimara da Cruz Vasconcelos na madrugada do dia 9 de janeiro. A Valcimara teria sido ameaçada um dia antes por um grupo desse, né? Foi uma guerra de facções, esses crimes ocorreram em meio a essa guerra. Ela tinha sido pega, tinha sido ameaçada e naquela noite, naquela madrugada do dia 9, foi sequestrada e morta. Valcimara foi executada com três tiros no rosto. Os homens ainda publicaram em redes sociais o vídeo do momento dos disparos. Segundo a polícia, depois de eles terem matado Valcimara, esses homens foram, no mesmo dia, até a rua Amazonas, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital, para atacar um grupo rival. Só que quando eles chegaram e atiraram, eles acabaram atingindo uma criança de 10 anos, o Renan Souza Gama, que estava brincando de bicicleta na rua. Nesses tiros que eles deram, bastantes tiros no local, acabaram atingindo a criança de 10 anos que veio a óbito. Outros dois suspeitos estão foragidos. São eles Arthur Guimarães, de 23 anos, o T1, e João Paulo da Silva, de 21 anos, o Geraldo. Se você conhece algum desses elementos, é só discar o disco e denúncia da Polícia Civil, o 181. Ligar e denunciar a sua ligação será mantida no mais absoluto sigilo. Agora a gente muda de assunto, traz um problema de saúde pública. O lago artificial do Parque Municipal Ponte dos Milhares está abandonado e servindo de criador para mosquitos transmissores de doenças. Crianças brincam nas águas em dias de chuva, sem saberem o risco que correm. O lodo tomou conta do lago de águas paradas e o meio ambiente está ideal para a reprodução de mosquitos, larvas e outros parasitas. Aqui, aproveitar a área de lazer se tornou um risco. Inclusive, precisa ser analisado, pode ser um parque onde vem crianças, vem famílias. Água parada pode trazer doenças, pode trazer dengue. O parque foi inaugurado em 2006 e quem frequenta diz que foi completamente abandonado, que não recebe manutenção há anos. O lago artificial está assim, com a água parada. E isso traz riscos à saúde não só de quem frequenta o parque, mas também de quem mora nessas proximidades. Em dias de chuva, o lago transborda e se torna um espaço de diversão para as crianças, que se expõem no contato da pele com as águas contaminadas. A brincadeira pode causar inúmeros prejuízos à saúde. O menino até cai no igarapé, sai, mas ele já bebeu um pouco de água. Aquela água contaminada teve contato com a pele. Às vezes tem um pequeno ferimento que serve de porta de entrada para um problema maior, uma infecção. Urgente essa denúncia, hein? E um projeto de lei quer acabar com a obrigatoriedade das aulas teóricas e práticas para os candidatos que buscam tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Com essa proposta, mais de 100 mil empregos estão em risco. A Adria começou as aulas teóricas há pouco tempo. A novidade para ela foge ao que considera adequado. Como é que você vai colocar alguém para ensinar uma coisa que ela não estudou? É a mesma coisa que você pegar qualquer profissional de qualquer área e bota ele para trabalhar sem ter uma especialização. O projeto da senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, quer tornar a CNH mais acessível. A ideia é manter as aulas práticas e teóricas, mas com preparação independente, sem estar vinculado a um centro de formação de condutores, as autoescolas. Outra medida prevista no projeto é destinar o dinheiro arrecadado com multas para um fundo que financiaria as habilitações. O que salva a vida no trânsito é a educação, é uma boa formação. E quando ela tira o CFC, a autoescola, a parte teórica, a parte prática, e joga na rua, joga para qualquer um fazer, ela não se preocupa com isso. Se aprovado, o projeto reduzirá em até 60% o movimento dos centros de formação. Ameaçando os empregos de mais de 128 mil profissionais. É uma empresa, ela tem folha de pagamento, tem funcionários, tem responsabilidades financeiras a cumprir. E também temos responsabilidades sociais. O Detran Amazonas não se posicionou sobre o tema. A gente espera que esse projeto não vá para frente, completamente sem sentido, sem contar que tira a comida da mesa de muitas famílias do Brasil inteiro, né? E você vai ver a seguir. Homem assassinado com quatro tiros no bairro Japiim. Esse crime deixou a população do bairro muito assustada. Daqui a pouquinho os detalhes. Agora, 18 horas e 26 minutos. Não sai daí. Hoje por dia. Hoje. Quando eu estiverual, a gente espera que o Diaz de sudah com você desculate. Hoje. 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 O que é isso?